Não, tem coisas que ela fez que você deve... Que aconteceu só entre vocês ali, no quarto de vocês, alguma coisa. Você olha e fala, mano, mentira. Muita coisa, você desacredita. Como que tá ela com o Caio? Puta, mano, é bom demais. Ela ama, moleque. Eu vejo que ela tem mó carinho, mano. Oi, Caio, bom dia. Vai lá dar um abração nele, aí ele dá um sorrisão pra ela. Ah, ele riu pra mim. É o dia inteiro com um olhinho cheio de lágrimas, mano. Isso é louco, é a coisa mais da hora que tem. Eu só falo com o Júlio respondendo as histórias dele com a bebida e eu com o Caio agora. Só falando, ca, 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 que linda. Ai, meu Deus, que fofura. E outra, toda mulher que eu conheço é fã da Bibi. Não tem como, mano. As meninas... Teve menina que eu... Né? Me envolvendo. Falando assim, você... Juro. Já pediu pra conhecer? Você é amigo do Júlio, né? Mas, tipo assim, não é bobeirinha. Você é amigo do Júlio. Pô, sou, você é louco. Meu parceiro, amo ele. Mano, queria te pedir uma coisa. Cara, vai pedir salve do Júlio, cara. Quer pedir vídeo. É. Quero conhecer a Bibi. Eu não sei pedir pra Bibi mandar um vídeo. Não, isso não. Mano, não, mano. Isso a gente não faz, tá ligado? Não. Mas eu acho que não tem que fazer. Lógico que não. É, exato. Porque senão você bota, tipo... Obrigações e crianças. A criança não é um robô. E ela é uma criança. Ela tem que viver o momento dela fazer isso. Ela não pode pular essa etapa da infância dela. Tudo bem. Não é que a gente pegou ela e ela é... É... A gente... Gera... Vou fazer um produto. É. Não é? Naturalmente. A gente filma nosso dia a dia. Ela acabou aparecendo, né? Porque a gente mostra nosso dia a dia. Não tem como não mostrar a criança. As pessoas gostam. Mas essas coisas... Ah, gravam vídeo. Não. Posso tirar foto com ela? Não. Não te preocupa, viado. Tipo assim, não te preocupa. É uma forma de perguntar. Mas não te preocupa, por exemplo... Era... Ela já é famosa, mano. Ela na escola. Ela vai ser, tipo assim... Mano, como que vai ser ela na escola, irmão? Então, é coisa que eu falo que é melhor nem pensar. Esperar lá. Pra deixar. Né? Porque uma vez... Porque ela vai ser famosa na escola desde criança. Mas a gente é muito de boa, sabe? A gente vai saber... Eu acho que é por isso que ele já se tornou imecado e meio. Porque ele já tá mexendo de cabelo e meio. Não, mas a gente vai saber. Vai saber trocar essa ideia. E o mais legal... Pai da Bia, make-up man. Vem pegar o kit. Vem pegar a mochila da Bia aqui, make-up man. Quando ela aparece, é porque ela quer, mano. Tatá, às vezes, tá gravando. Ela invade os vídeos da Tatá, tá ligado? Aquele vídeo que você domina, ela te filmando. Ela tem uma parada. Vou pegar uma manga. E eu senti, mano. Não, papai tá bonitão. Esse vídeo... Aí ela vem com a manga. No vídeo da Tatá, mano. Isso é muito bom. Vou pegar outra manga. Aí, esses dias, eu vi um vídeo do Defante. O Defante tinha um monte de videozinho de criança. Apareceu no Bial. Eu falei, nossa. Lucas também. Já vi tudo. Vai ser a mesma coisinha. Vai continuar causando. E porque quer, porque gosta, tá ligado? Mas é... Isso é o mais legal. Tem que ser assim. Se um momento ela chegar pra mim e falar, não quero mais aparecer. Que é a mesma coisa que eu falo com a minha... Que minha mãe fala. Não aparece mais. Ó, tem um lance. E as pessoas têm que entender esse ponto. Minha mãe nunca foi de ter câmera. Nunca foi... Primeiro porque não dava. Mas depois quando dava, ela não era de foto. Minha mãe não é essa pessoa, nem meu pai. Tá ligado? E aí, eu cresci sem muito registro meu. Tem lá um álbum de quando nasce. Tá ligado? Depois umas meia dúzia de fotos com o saco preto lá. Quando você nasceu. E depois não tem mais nada. E cara de joelho. Nossa, eu também tenho nada. Aquelas fotos, hein? É uma com dois anos, uma na escola, uma já grande e acabou. Dá a maior tristeza eu também. Aí eu falava assim, caramba, mãe. Eu queria mais registros. Então, eu acho que é ótimo você registrar. Porque, tipo, vai dar curiosidade nela de saber. Nossa. Porque, mano, ela não vai lembrar dessa fase de assim. Imagina você ver um vídeo seu do seu aniversário de cinco anos, de dez anos. Nossa. Um, dois anos. Você tem tudo. Não, e a maluquice... Faz mês, mês. Mês aniversário. É. O Caio, a Bibi vai olhar e vai falar, não, assiste meu mês, um, mês, dois, mês, três. Você é louco, mano. E a maluquice assim do Caio e da Bia é que, tipo assim, os dois, o pai e a mãe, tem uma carreira inteira na internet que ela vai atrás, mano. Ela vai ver seus vídeos antigos. Eu acho que o Caio não vai porque sempre tem um filho que sempre é diferente. Mas você não sabe se... Eu adoraria dois louquinhos. Fechou? Fechou, fechou. Certeza? Sim, sim. Deu um nó na bola? Vou tacar a bola fora. Tu tava fértil, mano. Não fechou ainda. Não fechou ainda. Pela cara dele não fechou ainda. É falar bora mais um bora que, mano, engravida. Eu sabia que eu era tão bom nisso aí. Nossa. E agora o E-Mekapim é produtor, hein? Além do leite, eu quero saber de você querer ser pai. Não, não. Dois tá ótimo. Dois tá bom. Dois tá bom porque é isso. A realidade que a gente veio, eu quero propor fazer uma parada muito foda pra eles. E dois eu tô confortável. Tipo, porra, dois. Três já começa... Essa... Sabe? Vai ter gente que vai falar... Ah, pai, que frescura. Eu sei. Tem mãe, tem gente que não tem dinheiro. Você tá programando a sua família, pô. Criou quatro, criou cinco, criou seis. Sei que dá. Mas dois é o que eu tenho conforto. Eu quero estar confortável. Você sabe que vai ser suado. E eu também quero curtir a vida. Tipo, daqui a pouco, sei lá, o Caio tá com dez, a Bia tá com um pouquinho mais. Vamos viajar todo mundo, o mundo inteiro, tá ligado? O mais da hora que deve ser vai ser essa fase. Então, é exatamente isso. Dois? Tranquilo. Agora vamos curtir nós, tá ligado? E o que eu tava falando da Bia é isso, mano. Ela tem toda a... O Bia e o Caio, né? Todo o lance da mãe dela, toda a trajetória, isso é muito da hora. Porque, tipo assim, eu ouço as histórias do meu pai e da minha mãe. Mas os seus filhos vão ver a história do pai e da mãe dele. E aí, tipo assim, vai ver do padrinho, do tio, não sei quem. Tipo assim, do amigo que é o Mítico, do outro tio que é o Juca. O tio louco. Tá ligado? E aí ela vai falar assim, nossa, mano. Mano, tem que tomar cuidado com essas crianças, vai saber tudo de nós, né? Eles vão falar, o que você tá falando? Olha esse vídeo aqui, pai. Olha como você... É sério, você colocava uma camisinha no nariz e puxava aqui? Não, mas eu falo, a melhor relação pra ter tem que ter a relação de amizade, mano. Eu pego de referência de vários pais. Já construiu a relação de amizade com a Bia? Não, porra, cada dia é mais. Mas tem que ter essa amizade de liberdade de falar tudo. Mas é o lance dela, é a confiança. Se não, começa a fazer os bagulhos com o tipo igual nós. Pega de exemplo nós. É melhor ser amigo do pai do que na rua. Se coçando porque a mãe tá aí. Não, mas o lance que eu ia falar é que eu fiz assim, tipo, retraindo a mão. Então, mano, ela já tinha uma confiança em você ou na tatá de, tipo assim... Porque eu quero muito saber, quando eu tiver um filho, eu quero muito saber dessas coisas, mano. De chegar e você falar assim, ó. Tipo, te contar um bagulho. Óbvio, não é nada demais. Mas só contar pra você porque ela tá te confiando mais em você naquele momento. Ó, vou te contar. Não ramela comigo. Tipo, você também não... Porque, tipo assim, mano, você não trai a confiança dela também. Não, conta pro papai. Não, mas a gente cobra muito ela. Porque, por exemplo, na escola ela come, né? Aí, nesse dia, mesmo ela queria ir na padaria, ela falou que eu quero comer mais. Eu não comi na escola. Eu falei, ó, não mente. Falei, você comeu na escola? Não comi. Eu falei, então fala que quer comer mais um pouco. Ela, então, quero comer mais um pouco. Eu falei, isso. Falei, vamos comer mais um pouco. Não, já vem na fase de já formular umas ideias. Você vai... Criar a própria história. Você vai instruindo. Se não, começa a acontecer isso. De mentir e tudo mais. Ó, vem uma criança, ainda vai desenvolver pra caralho. Mas eu acho que quanto mais cedo a gente foi estimulando pra criar essa proximidade, essa parceria pra falar tudo, é melhor ainda. A criança não tem que pensar como a gente, pai, pensa. Que a gente quer que seja, né? Tipo, o vô quer que o neto faça tudo que quando era filho não podia fazer. Não, o vô estraga. Mas peraí, Juca, você tem quantos filhos, Juca? Pra quem não sabe, o Juca é papai. Não, eu sou pai, eu tenho três filhos. Mas eu não... Eu tenho todo o cuidado e a leitura de cuidar das crianças. E eu vi a foto da bebê com a Camusetino Corinthians, tá? Virou corintiano? É, ela falou comigo, quando ela tá comigo, ela é corintiana, mas... Quando ela tá comigo, ela é São Paulina, mas quando ela tá... Ó, titio te ama muito. Quando ela não tá comigo, ela é corintiana. Mentira! Ah, então... Ela é corintiana, corintiana. Então ela é corintiana, irmão. Juca, qual o time que sua filha torce? É, mano, ela é corintiana. Tá ligado? Por que que ela é corintiana, viado? Porque a mãe é corintiana, a madrinha é corintiana, e o Igor jogou uma praga, né? O Igor jogou uma praga, porque quando ela nasceu, essa vai ser corintiana, não quero saber. O Juca tem três filhos, né? E aí, na hora que veio a menina, assim, eu falei assim... Hum... Juca, três, mano. Dilata, ele falou dilata. Um vai dar, você sabe, né? Sempre um, mas... Ele, não, não sei, eu falei... Essa aqui... Falou, aguarde. Corintiana. Ele, nunca. Eu, não sei o que, não sei o que lá. Qual foi o presente que ela pediu? Ô, tio Igão, queria uma camisa do Corinthians. Toma uma gasada, camisa... Você ganha a camisa do Corinthians, não vai ter bicicleta, não vai ter videogame, não vai ter nada. Você vai ter só a camisa do Corinthians. Ela ficou feliz, né? E ele, ele... Olha que da hora. Foi lá, a mãe dela postou a foto dela com a camisa, agradecendo, né? E ela era beijando um símbolo, assim. Que no... Eu falei, Juca, por que você não mandou essa foto? Falei, essa você não precisa ver. Eu vou te mandar só ela mostrando a camisa e com a blusa. Mostrando, beijando, eu já falei, aí já é demais, aí já é palhaçada. Dá uma do Jack Sparrow. Ô, eu morro de vontade de ser pai, mano. Eu olho vocês, pai, eu falo assim, caralho, eu queria ser pai, mas aí eu quero ser muito pai, tá ligado? Ainda mais eu, que eu já tô com 33. É meio que uma idade que você fica refletindo, pensando na vida. Tipo, é uma idade que se dependesse de mim, minha estrutura que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho, eu seria um bom pai. Eu sei que eu seria. Tchau, tchau, tchau.